Olá, amados, e bem-vindos para a Terça Talks. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial me acompanhando. A Olivia está aqui comigo, dormindo. Mas estamos muito animados para poder investir na sua liderança espiritual mais uma vez. E hoje eu quero te convidar aí comigo para o livro de João, capítulo 4. E nesse capítulo é um capítulo tão poderoso, tão cheio de princípios, que a gente poderia passar o dia todo aqui abrindo e conversando. Mas eu quero ir especificamente para um versículo, porque aqui em João, capítulo 4, é o momento, esse momento crucial onde Jesus conversa com a mulher samaritana no poço. E eu amo essa história porque tem diversas coisas maravilhosas. Entre elas, Jesus se apresenta como o Messias pela primeira vez, e acho que talvez a única vez onde ele diz, eu sou o Messias. Mas esse não é o ponto que a gente vai entrar hoje. A gente não vai ler, então depois eu quero te encorajar para ler o capítulo todo. Mas o que eu quero fazer, eu quero ir para o versículo 9, e a gente vai ler um pouquinho aqui, até chegar ao ponto que o Espírito Santo tem para nos hoje. Amém? Então vamos lá. João, capítulo 4, versículo 9. A gente está entrando no meio da conversa de Jesus e a mulher samaritana. Versículo 9 diz assim, A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Ela claramente está bem confusa. Versículo 10, Jesus respondeu, e é aqui onde o Espírito Santo quer nos mostrar algo. Ele diz, Eu amo o que Jesus diz, ele obviamente está tocando diversas coisas, e de novo a gente não vai conseguir entrar em todos os pontos maravilhosos que estão apresentados nessa história. Mas o que eu quero focar aqui é o que Jesus afirma, ele diz, Você me pediria e eu lhe daria. E se você quer, na minha Bíblia eu circulei a palavra pediria e eu circulei a palavra daria. E eu quero encorajar vocês hoje, nesse dia, para afirmar, ou talvez te ajudar a examinar a sua fé um pouquinho mais. Quando a gente entende o que é fé, o que significa ter fé, o que significa agir em fé, Jesus claramente nos dá um princípio aqui em versículo 10, ele diz, Você me pediria e eu lhe daria. Tantas vezes nesta vida a gente pensa, Ah, se eu peço a Deus, será que ele vai dar? A gente questiona, será que é isso? Será que vai acontecer? Será que serei curado? Ou será que isso, sei lá, essa provisão que eu preciso vai chegar? A gente questiona por diversos motivos. Dúvida, ignorância, talvez, sei lá, tivemos experiências que tivemos uma expectativa que não foi cumprida do jeito que a gente pensou. Então isso, de uma forma ou outra, nos abala. Mas eu amo o que a palavra faz e o que ela ensina. Ela é consistente. Jesus diz, Você me pediria e eu lhe daria. Tão simples assim. Ele não diz, Você me pediria e eu vou conversar com Deus e com os anjos e a gente vai ter uma discussão para ver se é para te dar. Não. Ele diz, Você me pediria e eu lhe daria água viva. Agora, claro, sempre tem as pessoas, Ah, então se eu peço a Deus um Ferrari, ele vai me dar um Ferrari. Não, não é isso que a gente está conversando aqui. Estamos falando de água viva. Estamos falando das promessas de Deus. Deus tinha prometido água viva. Deus tinha prometido o Messias. Deus já tinha prometido o Espírito Santo. Deus já prometeu cura. Deus já prometeu provisão. Deus já prometeu todas as promessas que encontramos na Bíblia. E Deus declara, Se você me pede, eu lhe darei. Não estamos falando de Ferrari, ou de um milhão de reais, ou de o que for. Estamos falando das promessas de Deus. Se você pede a Deus, que é um bom pai, das promessas que Ele mesmo prometeu, Ele afirma, Se você me pede, eu lhe darei. É uma porta tão claramente aberta, mas infelizmente uma porta que muitos crentes não atravessam. Não entram por essa porta de, Se eu pedir ao meu pai, Ele vai me dar. E infelizmente duvidamos. Infelizmente a nossa carne, infelizmente opiniões humanas nos afetam ao ponto de não pedir e não crer que Ele dará. Mas hoje eu quero te encorajar, de acordo a palavra, o próprio Jesus, o Verbo feito carne, o Deus do Universo se manifestando aqui e em outras partes de João, Ele diz, eu faço a vontade do meu pai, eu não faço nada que é a minha própria vontade, de tudo que eu faço e a vontade do meu pai. Então, quando Jesus diz, Se você me pede, eu lhe darei. E se referindo às promessas da palavra de Deus, então podemos ter absoluta certeza que quando eu peço a Deus algo que está prometido na palavra de Deus, eu sei que eu vou receber. E essa palavra deveria te encorajar, amado. Deveria encorajar, não apenas encorajar, mas edificar e construir sua fé. A palavra diz em Romanos que fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você quer mais fé, se você quer crescer em sua fé, então ouça essa palavra, vá para a palavra e veja o que o próprio Deus afirma para você e para mim. Se você me pede, eu te darei. Se você me pede cura, eu te darei. Se me pede provisão, eu te darei. Se me pede paz, eu lhe darei. Amados, que promessa maravilhosa o nosso Deus tem nos dado. A gente não precisa viver desamparado, triste, quebrado. Temos promessas divinas disponíveis para nós. Mas infelizmente não todos pedem, então não todos recebem. Mas eu creio em nome de Jesus que a liderança da Igreja United vai entender esses princípios, captá-las e viver em suas bênçãos. Eu declaro isso sobre você, que você possa andar nessa realidade todos os dias da sua vida. Amamos vocês, Deus abençoe e tenha uma semana maravilhosa. Amém.